Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje trago algumas ideias encantadoras para canteiros elevados com tranços, que é uma abordagem encantadora para adicionar ao seu jardim. Os jardins há muito tempo são espaços de beleza, contemplação e conexão com a natureza. E ao longo dos anos a jardinagem evoluiu em uma atividade funcional para uma expressão artística, onde os jardineiros têm a oportunidade de criar verdadeiras obras de artes vivas. E uma tendência crescente que combina estética e funcionalidade é a utilização de canteiros elevados com tranças de vime nos jardins. Esses elementos não apenas adicionam uma experiência encantadora, mas também oferecem uma série de benefícios práticos para os entusiastas de jardinagem. Os canteiros elevados com tranças combinam a funcionalidade dos canteiros elevados com a beleza e a textura do vime trançado, elevando a área de cultivo acima do nível do solo circundante. Eles podem ser construídos em diferentes alturas e tamanhos, permitindo uma melhor gestão do seu solo, drenagem e cuidado com suas plantas. Ao incorporar esse modelo no seu quintal, você vai adicionar uma camada de estilo e elegância para o seu jardim. E para criar um canteiro como esse, vai exigir um pouco de habilidade manual e criatividade. Os canteiros podem ser construídos a partir de uma variedade de materiais, como madeira, pedra ou tijolo, dependendo do seu estilo desejado. As tranças de vime podem ser aplicadas ao redor da estrutura do canteiro, proporcionando assim um acabamento natural e bem atraente. E a manutenção desse canteiro é relativamente simples. A regra deve ser feita de acordo com as necessidades das plantas escolhidas, e a adubação podem ser ajustadas para garantir um crescimento saudável. E quanto às tranças de vime, elas são naturalmente duráveis, mas é importante verificar, periodicamente, se há danos causados pelo clima ou desgaste. E esses modelos de canteiros elevados com tranças são uma forma encantadora de adicionar beleza e funcionalidade ao jardim. Essa combinação única oferece benefícios práticos, como melhor drenagem e controle do solo, enquanto também cria ambientes esteticamente agradáveis. Para os amantes da jardinagem, essa abordagem pode ser uma oportunidade emocionante de transformar seus espaços verdes em obras de artes vivas, unindo a natureza e estilo de maneira harmoniosa. E com toda certeza, irá proporcionar uma dimensão estética e única ao seu jardim. Com essas tranças, naturalmente são atraentes, como suas texturas quentes, que se integram perfeitamente ao ambiente verde do seu jardim. E essas tranças podem ser usadas como revestimento de canteiros, adicionando um toque artístico e rústico à sua paisagem. Espero que você tenha se inspirado com essa seleção de ideias. Aguardo para você no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau!